Oi, eu sou Luziana Lully Bras e eu queria mostrar pra vocês rapidinho O sem teto tem cada vez mais perto Agora tá ali, minha rua é aqui E tem um sem teto ali Então é isso Obrigado por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus Sem teto ali, cada dia mais sem teto perto da Como a mamãe? Autoestrada, tá vendo? Parece aquele que vai ali parece até ser do da polícia Tá bem vestido, tá vendo o sem teto ali E olha a linha do trem Imagina esse povo drogado perto da linha do trem É acidente certo Tá lindo É, minha filha, problema tem aqui também Obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus E vou falar inglês pra o povo que não entende português O que eu estava mostrando É que aqui nós temos O aumento da população de população Homeless Por da rua É um problema Porque eles estão perto do trem Então, por isso, quando eles estão altos no céu E quando eles estão altos no céu E quando eles estão altos no céu Eles vão ficar em dança Em dança Na rua Na caixa de urgença É comunilo aqui Sadось Ok, isso é tudo Obrigado por assistir Deus te abençoe e nos protege Inclusive eles Um acampamento de rombas Estão vendo aquele negócio brilhoso ali Para o frio Para eles não passarem frio Só que aqui é propriedade Tem Propriedade privada Se a pessoa não fizer nada Eles vão e invadem Como em todo lugar No Brasil também é do mesmo jeito Quantas vezes eu fui para o trabalho E alguém arrombava O muro da minha casa Para entrar É assim Oi, eu sou a Luziana Luli Brasil Hoje eu vim para o Cosca de novo Dessa vez A prova que tem muita gente É que é prova que está aberta Porque aqui é sempre cheio Não cabe não Obrigada por ter sido Beijos e fiquemos com Deus Oi, eu sou a Luziana Luli Brasil E eu queria mostrar para vocês Aqui tem essas calças Como é um moletom A pessoa vai pagar caro Para fazer propaganda do Cosca Enquanto tem umas calças ali Não são moletom Mas não vai fazer propaganda do Cosca É isso Obrigada por ter assistido Beijos e beijos Oi, eu sou a Luziana Luli Brasil Eu só estou gravando para mostrar para vocês Esse carro aqui Rosa com os detalhes Cinza com os detalhes rosa Parece até de brinquedo É isso Obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus Como diz o Luiz Mato seu bicho Oi, eu sou a Luziana Luli Brasil E hoje Eu conheci Hoje que dia é É para eu me lembrar Sei lá Segunda-feira Algo A 16 de outubro Hoje eu conheci Um brasileiro No ponto de ônibus Que veio Visitar o filho dele Que o filho dele está doente Ele veio Ele O filho dele tem um problema Mental Aí surtou Na palavra E aí ele veio visitar O nome dele é Caio Veio visitar o filho A família dele é de Marechal Que Marechal De Alagoas Também É para que coincidência Foram para São Paulo Trabalhar E depois foram para Portugal Coincidência também Que a família do meu marido É de Portugal Foram para São Paulo Para trabalhar Depois vieram para cá As vidas se cruzam E Ele veio para Sem saber inglês Ele só sabe Excuse Thank you É só se eu já sei Mas É triste Viu Pessoal viram para aí Sem saber a língua Aí Ele É católico Também frequenta a igreja Ali Direto Aqui direto Aí pronto É isso Eu queria dizer a vocês Registrar este momento Todo mundo numa luta Não é essas mil maravilhas Aqui Ele disse A vida dele lá em Portugal Está muito melhor Do que aqui Embora ele veio Não tem nenhuma semana Mas ele só veio para ver o filho E ele disse Está muito caro aqui Viu Comer Comer Está caro Então é isso Então Obrigado por terem assistido Que Deus proteja Dê a cura para o filho dele Para ele Dê juízo para ele também Porque Uma situação dessa Vim para o país Que ele Não conhece É complicada Então Obrigada por terem assistido Beijos E fiquemos com Deus Oi Eu sou Luziana Arulio Brasil E eu queria falar para vocês Porque eu Não passei por ali Era para eu ter passado Que eu terminei descendo No porto depois O sem teto Que a gente viu Quando eu estava indo Eles Estavam sendo tirados Dali Porque está começando o frio O governo Manda eles saírem da rua E ir para os abrigos Né Ele Ou Providencia abrigo Ou Tira eles ali Porque Ali não dá para ficar Perto de linha de trem Não dá para ficar Né É para lá A linha do trem É para aquela direção ali Aí Não sei se daqui Dá para vocês verem Olha Está vendo até as folhas Quase todas já caíram Então fica difícil Né Ficar no Ali o trem Passando agora Então não dá para ficar Perto de linha de trem Porque às vezes A pessoa Especialmente Muitos Sem teto Estão ali Naquela situação Porque se meteram Nas drogas Não todos Não são todos Mas são muitos Ou Se meteram Nas drogas Depois de Ficar na situação De sem teto Aí Ali Eu vi Quando eu estava passando Tinha um carro de lixo Para tirar o lixo Que eles fazem E Tinha um Cara Peace officer Oficial da paz Tirando eles Da lei É tipo uma polícia Só que É uma polícia Sem ser ostensiva Né Então é isso Que eu queria dizer a vocês O trem está passando ali Alguém está fazendo Churrasco Eu estou Sentindo o cheiro É isso Eu ainda É Ainda queria passar por ali Mas não dá para passar Porque Estou cansada com esse peso É Fui comprar Fui comprar comida Estava prestando atenção aqui Porque a pessoa passa Por cima disso aqui Apareceu que estava quebrando Alguma coisa Não sei se vocês estão Seguindo o veutrinho ali Mas ali direto Tinha Sem teto E agora não tem mais Então é isso Então é isto Obrigada por ter assistido Beijos E fiquem me escondendo